Léo Cendês, Charopinho Cendês e Bunginho do Carvaco Tá tudo junto, misturado, se bora, barbudão Melhor swing do Brasil Léo Ciborocinho Final de semana tem, nós vamos para o balão Eu vim cascar de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o balão Eu vim cascar de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça, com os paredão ligado Se voar até amanhã, vai matar o pecado Essa que teria tudo bem, já tem tudo bem ganhado Só dá ele, meu parceiro, um cascar Eu vim cascar de bala, vim cascar de bala Nós não perdemos a maqueijar Nós não perdemos a maqueijar Eu vim cascar de bala, eu vim cascar de bala Nós não perdemos a maqueijar É carnaval e maqueijar, nós vem do carro de um Final de semana tem, nós vamos para o balão Eu vim cascar de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o balão Eu vim cascar de bala, vem Vai rolar muita cachaça, com os paredão ligado Cinco horas da manhã, e nós botando o pecado Vaqueria tudo bem, já tá tudo embeado A gente tá combinando Eu vim cascar de bala, eu vim cascar de bala Eu não perdemos a maqueijar, nós não perdemos a maqueijar Eu vim cascar de bala, eu vim cascar de bala Eita zurra que hoje tem, meu O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo ver na tua cara O meu coração, tá perguntando por você Ele só voltava a ver, quando você aparecer Só volta logo, entra pra meu relógio Toda a hora tá tudo bem, aqui com o chão Traz de bala o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo ver na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo ver na tua cara O meu coração, tá perguntando por você Ele só voltava a ver, quando você aparecer Eita zurra, eu vim cascar de bala, eu vim cascar de bala Dizer te amo ver na tua cara Dizer te amo ver na tua cara Dizer te amo ver na tua cara E aí colônia 13 Tá gostoso demais A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói meu fígado Saudade a todos meus olhos, mesmo assim sobrevivo Dizer te amo ver na tua cara 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 E aí colônia 13 Amesteciado Chica pra E pedaços de mim Amores mal vividos Por bocas mal beijadas Por noites mal dormidos Você sabe o motivo A razão Então Vamos ver agora a gente ficar Falando mal dos meus índios Se eles estão salvando E fico escondido Vamos ver agora a gente falar Que eu tô tendo errado Se só te esqueço assim Amesteciado Vamos ver agora a gente ficar Falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Vamos ver agora a gente falar Que eu tô tendo errado Se eu só te esqueço assim Amesteciado Amesteciado Sem mim E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Saiu pra me esquecer Furou o primeiro Foi pro mar aqui no Mengão perdeu Fui dar rolê Fui na praia e choveu Fui na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar E pro meu coração Vai sete anos de azar E tá achando que tá ruim agora Vai piorar Vai se vai E vai beijar O amor E bater o dedo Na hora cá Vai falhar Lembrando da gente Que o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim E vai levar O amor Na hora cá Vai falhar Lembrando da gente Que o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim É o som do Kiko É Chicabana, meu rei Mais um sucesso Mais uma música nova No nosso repertório atualizado Aí pra você É o som do Kiko Vai Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Vem, 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 vem Tô com a sensação De que escolher a raiva E quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebinho Não tem assunto A pele despeja de língua A gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação De que escolher a raiva E quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Isso gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo O gabinete Tudo tem assunto Tá feito A pele despeja de língua A gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Não sei de ver todo mundo Feliz, menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação e que escolhi errar o que tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe, escuto, bem assunto, tapete, despeja de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação e que escolhi errar o que tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe, escuto, bem assunto, tapete, despeja de língua E a gente só briga, 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 briga Amiga, Deus Eu sei de ver todo mundo feliz, menos eu Se ele cede esse domingo Chicabana, meu rei, tem mais uma pra gente encher o copo, hein? Enche o copo! Eu sou do Kiko, é pra você Léo Seguros Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que eu seja um cara foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Eu sou do Kiko, mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele me pegue pra viajar Lá na torre e eu, você sou meu doivado Faço amor contigo num pato, direto do carro De neve pra jantar, aquele que estará de caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que se eu podia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que se eu podia ser bem melhor contigo Vai! Eu sou do Kiko Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele me pegue pra viajar Tomara que ele me pegue pra viajar Lá na torre e eu, você sou meu doivado Faço amor contigo num pato, direto do carro De neve pra jantar, aquele que estará de caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que se eu podia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que se eu podia ser bem melhor contigo É Chicabana, meu rei Tem mais uma do repertório do Kiko Chicabana aqui pra você As nossas malandas Que ser é mais que ter uma vida clara Diz, diz, diz Mas ela é uma bagunça Deixa a vida na vida Diz que quer sumir Por que eu vim lá na queda Sou que eu vou dar um aviso E 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 eu vou dar um aviso Que a vida na vida E eu vou dar um aviso 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 Vermelho sangue E eu vou dar um aviso E eu vou dar um aviso E eu vou dar um aviso Eu vou dar um aviso Eu vou dar um aviso E a BD history Cê já sabe qual e Quanto você Ver o meu sinálogo Tá na hora de perder um pé Pra minha casa Toma café Você já sabe qual é, é só ir seguir na Marginal A saúde já feita a tua fé, já tá em casa E não é pra ir tomar café Vem café, mas me tiro já, é pra relaxar e beber já louca Vem café, mas me tiro já, é pra relaxar e beber já louca Eu gosto do barulho, você fica louca, fica assanhada Fica toda solta, não faz casquinha pra tirar a roupa Deve impulsinho e comandar a porra toda E por mim pode continuar, por mim não tem por que parar Se a insuficiência quer fazer é tão fácil Cheguei toda regra, deixa a vida sem graça Eu não sei quem entendou a vodka, mas que invenção de um outro patamar Eu faço coisas que eu não faria, por tanto nada Eu pensei que eu não tenho história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Já de agarca faltava bem pouco Já docinho, viciar cá de coco A imensa audiência de você eu tô Você já sabe qual é, é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa É pra ir tomar café Você já sabe qual é Pensa em seguida, mas não O rata, o jovem da tua fé Já tá em casa É pra ir tomar café E deixa só do Kiko pra você Tem mais uma do nosso repertório Pra você Atual idiota Idiota Como um teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tá linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você E agora quando perguntarem de você Vou ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Agora ela é fora E não tento mais ali Eu estrago é tudo Tudo que se liga Aquela coisa mais incrível Eu não perdi na minha vida Não tem volta Sou o ex dela Ela toda idiota Não tem volta Não sou o ex dela Eu atuo a vez Idiota Como teve coragem De perder um anjo desses Na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tá linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você E agora quando perguntarem de você Vou ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora Ela é fora E não tento mais ainda Eu estrago é tudo Como recebia Cada coisa mais incrível Eu não perdi na minha vida Não tem volta Sou o ex dela Ela toda idiota Não tem volta Eu sou o ex dela Então, putácio deputado Fábio Reyes O som do Kiko Chikabana E Guilulinha Quando você reclama Que eu sou meio grosso Que o meu carinho Não é o mesmo do seu E quando você fala Que eu sou meio doido É de verdade O meu amor É doidinho Pelo seu Ninguém é igual A ninguém Tem gente que demonstra Da vida E no final Enganar Eu sou diferente Com esse meu jeito maduro Eu te amo E por você dormindo É o som do Kiko Eu sou diferente Com esse meu jeito maduro Eu te amo E por você dormindo Vem, vem Eu só quero que você Entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse é meu jeito de amar Mas eu te amo De verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você Espere aqui Eu te amo E pode até ser estranho Esse é meu jeito de amar Mas eu te amo De verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar É som do Kiko É pra se apaixonar Quando você reclama que eu sou meio grosso Que o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio do É de verdade O meu amor é doido E pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra a vida E no fim não engana Eu sou diferente Esse meu jeito maduro Eu te amo E por você dormindo É que eu sou diferente Esse meu jeito maduro Eu te amo E por você Canta junto Eu só quero que você Entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo De verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar É som do Kiko Chicabana E cola dia 13 É o jeito de amar Esse aqui é pra gente agradecer Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele tá cuidando Vem Lembra de onde você veio E você chegou Lembra de onde você veio Pra mesmo que você já passou Vem Era pra vocês Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Canta junto Eu vou abençoar Eu vou abençoar Lembra de onde você veio Eu vou abençoar 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 Tua saudade Tua saudade já não é tão forte A tua voz Eu vou abençoar Eu vou abençoar Eu vou abençoar Eu vou abençoar Dessa vez Eu vou abençoar Tua saudade já não é tão forte Eu vou abençoar Eu vou abençoar Eu vou abençoar Eu vou abençoar A minha malvada quer ir lá pra casa Nas leis do apelido e nos apagar Sabe que eu só fio e não dispenso não Pode ir sem roupa, ei, ei Não vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pego nesse cadáver Não vai ficar de pé na bamba E ela vai jogar de ladinho de frente E ela vai jogar de ladinho de frente E ela vai jogar de ladinho de frente Ela vai jogar de ladinho de frente Joga pra cima, velho! Pra Celeste, será que o Celeste? Um giro na bamba A minha malvada quer ir lá pra casa Nas leis do apelido e nos apagar Sabe que eu só fio e não dispenso não Pode ir sem roupa, ei, 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 ei Não vai ficar de pé na bamba Se eu te pego nesse cadáver Não vai ficar de pé na bamba É hoje que essa malvada É hoje que essa malvada Essa vai chá Nun vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pego nesse cadáver E ela vai jogar de ladinho de frente Vai mamãe E ela vai jogar de ladinho de frente Vai mamãe E ela vai jogar de ladinho de frente Uma filha de pé na bamba É hoje que essa maldade é a paixão Tua filha de pé na planta É hoje que essa maldade é a paixão É hoje que essa maldade é a paixão Tua filha de pé na planta É hoje que essa maldade é a paixão Já estava perto do prazer Ao menos para mim Mas se o vento quiser te levar Você sabe ser o teu Para essa, Itabaiana Poder acertar Existe em mim Mas não pode ser mais um momento Tudo tem seu tempo Tua filha de pé já não vem lugar Não deixa o amor entrar O assunto Tô chegando ali E poder acertar O que existe em mim É hoje que essa maldade é a paixão 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 Simbara, Simbara, Simbara Aqui, Chicabana Porque quando duas pessoas se amam Elas não se submetem E nem se dominam A pena se completa Essa aqui é uma que o povo adora também Pra que tentar fugir Pra que tentar seguir Em outra direção E pra que deletar Eu não me dá sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Canta, João Eu sei, Caim Oh, Tua Mano e Abre Sei que você chorou Assim como eu já falei Sofri Pode marcar aqui com Chicabana Oficial Marca nós Eu não Não vou negar Não, não vou mentir Mas o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso que eu te peço Só mais uma chance Vem Vem brincar pra sempre Aqui embaixo de mim Eu não Não vou negar Mas o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso que eu te peço Por isso que eu te peço Vem ficar pra sempre Aqui pra curtir Sou do que que eu te peço Sou do que o Chikabana Sou do que o Chikabana Sou do que o Chikabana O amor da sua vida Ai, para as danadas Ela chegando na cena São todas poderosas E as minhas problemas E aí? É o Kiko quem tá no compão De ladinho, cara sonzinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando, acertando De ladinho, cara sonzinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando De ladinho, cara sonzinho Cheirosas, gostosas Elas são para a cena São todas poderosas E se andam sem problema Não me mantem da cidade Mas não são carrega É o Kiko, é o Kiko quem tá no compão De ladinho, cara sonzinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando, acertando De ladinho, cara sonzinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando De ladinho o cara sozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Vai pra mim, vai sentar De ladinho o cara se chama o suí, chama o suí Sou no fim, vou Cheirosa, gostosa, acertação, bando e acerta São todas poderosas, especiadas sem problema Não me pediu na sua carinha, mas não sou no cabelo Tô pescaria de pé, mas gostada vai acerta Tô pedindo na sua carinha, mas não sim Ela sobrou na escola dia 13 É o Kiko quem tá no comando De ladinho o cara sozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Acertada De ladinho o cara sozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Acertada, acertada, acertada De ladinho o cara sozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Acertada, acertada, acertada De ladinho o cara sozinho, manda um beijinho Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti